Eu me chamo Natan Fladelfo, sou aluno de Psicologia pela Universidade Federal da Bahia, no campus Anígio Teixeira, na cidade de Vitória da Conquista. Estou apresentando o trabalho Perfil da Ansiedade Matemática em Crianças com Baixos Escolhos na Inteligência Fluída, do qual teve co-participação de Júlio Consiglio e orientação da professora e doutora Patrícia Martins de Freitas. Esse trabalho foi realizado pelo Núcleo de Investigação Neuropsicológica da Infância e da Adolescência, Neurônia. Tanto a ansiedade matemática como a inteligência fluída são variáveis que influenciam no desempenho acadêmico de crianças. Investigar a relação de ambas sobre o desempenho na matemática, na memória de trabalho e no controle limitório é relevante para compreender a relação entre essas variáveis e contribuir para o desenvolvimento de estratégias pedagógicas e clínicas para os quadros de ansiedade e déficits cognitivos. A ansiedade matemática nada mais é que respostas emocionalmente negativas em situações que envolvam a matemática, sendo assim, o objetivo do estudo foi avaliar a relação entre ansiedade matemática e inteligência fluída e verificar seus efeitos sobre o desempenho aritimédico, memória de trabalho e controle limitório, bem como sobre as características dos participantes, sexo e tipo de escola em que estuda. Para isso, participaram um total de 54 crianças, das quais foram divididas em dois grupos, um grupo controle e um grupo experimental. Ambos os grupos são formados por 27 crianças, tendo idade média de 8 anos. A maioria são de escolas públicas, correspondendo a 74,1%, enquanto 55,6% são do sexo masculino. O grupo controle é formado por crianças que apresentaram desempenho dentro do esperado para a faixa etária na medida de inteligência fluída, enquanto o grupo experimental é formado por crianças que apresentaram desempenho abaixo do esperado para a medida de inteligência. Foi utilizada a matriz progressiva escolhida de Raven para avaliar a inteligência fluída, um questionário de ansiedade matemática para avaliar a ansiedade matemática, e o teste de desempenho escolar TDE, sub-teste aritmética para avaliar o desempenho na matemática, o teste de dígitos e o teste de cubo de Kosser para avaliar a memória de trabalho visual e verbal, o teste de trilhas e a tarefa de Strupp para avaliar o controle limitório. Para análise de dados, foi utilizada a correlação de espirma, menuitne para comparações e análise de regressão linear múltipla. Para todas, foi estabelecido um pervalor menor que 0,05. Nos resultados, ao ser comparado o grupo controle com o grupo experimental, foram encontradas diferenças significativas apenas para a memória de trabalho visual e para o controle inibitório. Para ambos os grupos, foram encontradas correlações significativas entre a memória de trabalho verbal e visual e o controle inibitório com o desempenho aritmético dos participantes. Em ambos os grupos, ao comparar meninos e meninas, não foram encontradas diferenças significativas para as medidas analisadas. Ao comparar estudantes de escolas públicas com escolas particulares, no grupo controle, foram encontradas diferenças significativas no controle inibitório e no desempenho aritmético, enquanto que para o grupo experimental, essa diferença foi significativa apenas para o desempenho na matemática. Ao analisar qual dessas variáveis explicam de maneira significativa o desempenho aritmético dos participantes, foi encontrado no grupo controle que a memória de trabalho verbal, o controle inibitório e um dos itens do questionário de ansiedade matemática, juntas, explicam de maneira significativa o desempenho aritmético desses participantes. No grupo controle, apenas o controle inibitório foi capaz de explicar de maneira significativa esse desempenho. Sendo assim, a partir desses resultados, foi possível observar o papel da inteligência fluida sobre o desempenho aritmético, memória de trabalho e controle inibitório de crianças com e sem déficit na inteligência fluida, assim como é apontado pela literatura. Também foi verificado o efeito do tipo de escola que o aluno estuda sobre seu desempenho na matemática e em medidas cognitivas, sendo um desempenho inferior para estudantes de escolas públicas. Não foi encontrada diferença significativa entre meninas e meninos e nem a relação entre ansiedade matemática com as variáveis analisadas. No grupo controle, foi encontrado que a memória de trabalho verbal, o controle inibitório e a ansiedade matemática relacionada com problemas na matemática, juntas, explicam de maneira significativa 78,5% do desempenho aritmético, enquanto que para o grupo experimental, apenas o controle inibitório foi capaz de explicar de maneira significativa o desempenho na matemática, com um percentual de 51,8%. Aqui foram algumas das referências utilizadas no estudo.